Pastor, eu tô vendo aqueles caras ali, eu acho que eles são... É... os caras errados. Acho que eles estão tudo armados ali. Mas Felipe, a Bíblia diz que a gente tem que evangelizar todas as pessoas. Então vamos lá. Mas se ele fizer alguma coisa com nós. O anjo do Senhor nos protege nos livros de todo mal. Vamos lá, vamos evangelizar pra eles? Então nós vamos muito mesmo. Boa. Não é doido, né? Você quer sair agora? Deixa eu chegar nessa galera meio estranha aí. E aí, rapaziada? E aí? Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Johnny, sou pastor da igreja, tudo bem? Olha, eu tenho um convite especial pra fazer pra vocês. Vocês gostam de coisa boa? Gostam. Gosto, velho. Gosto de coisa boa. Cara, eu tenho um negócio muito pra vocês. Eu tenho um negócio pra vocês. Teremos uma mega programação na igreja. Oxi, que importância de igreja. Oxi, eu vou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês sabiam que Jesus pode transformar a vida de vocês? Assim como transformou a minha. Oxi, mas não transformou a minha não, mano. A minha não transforma não, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar um convite. Oxi, leve isso aí. Eu não quero aqui não, velho. Sozinho vou poder rolar isso. Oxi, eu não quero aqui. Oxi, eu vou deixar aqui nada demais. E hoje à noite, você está convidado, junto com vocês também, a instalar na programação. Não esperem lá sentado. Abaixo até 19 horas, viu? Deixa eu convidado. Eu fiquei 19 horas, não sei nem o deputado, velho. Foi um prazer. Foi um prazer. Que Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, velho. Aí tu vai pra isso mesmo, né, velho? Abaixo, eu me sento por aí, cara. Eu vou dar uma passadinha lá, só pra visitar. Que um boideu, otário, aqueles caras. Otário ganhou, otário vai também, gente, que a galera vai. Deixa eu ser um otário sozinho, cara. Oxi, mesmo. Ninguém anda com minha perna, não. Vai ser crente agora. Vai ser crente, quer dar um de crente agora. Vai dar um negócio, quer dar um de crente, velho. Após eu vou, cara. Eu quero ver que vai me atrapalhar. Vai, velho. Já foi? Beleza. Ah, acho que deve ser aqui, né? Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. A mensagem de hoje está no livro de Lucas. Abra sua vida no livro de Lucas, capítulo 19. Muito bem. A palavra de Deus aqui relata sobre a vida de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é um homem rico, milionário, cobrador dos impostos. A diferença de Zaqueu para muitos ali naquele tempo é que Zaqueu ele extorquia o povo, ele roubava do povo. Gente, você sabe o que significa o nome Zaqueu? Não. Não? O nome Zaqueu significa puro, honesto e irrepreensível. Totalmente diferente de todas as suas obras. Zaqueu ele roubava as pessoas, enganava as pessoas. Só que ao ver Jesus, ao contemplar o rosto de Jesus, ao permitir que Jesus entrasse em sua vida, aquele homem que roubava, aquele homem que roubava, aquele homem que estorquia as pessoas, ao conhecer Jesus, ele decidiu totalmente entregar sua vida a Jesus. E no versículo 10 diz assim, porque o filho do homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Filho, se existe alguém aqui que se sente perdido, que necessita mudar de vida, que necessita ser transformado, esse é o momento de Jesus transformar a tua vida. Esse é o momento de você levantar do seu canto, dar o passo de fé e dizer, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Gente, existe alguém aqui, nessa manhã, nessa igreja, que quer ser diferente, que quer entregar a vida a Jesus, quer deixar essa vida, a vida que você vive, eu não conheço você. A Bíblia, ela diz que há uma porta, há um caminho, há uma salvação. Se existe alguém aqui que necessita mudar de vida, por favor, fique de pé. Fique de pé, não tenha medo. Levante-se se você quer transformar a tua vida. Se você quer... Filho, Jesus está chamando você. Levante-se. Levante-se. Quem aqui quer entregar a vida a Jesus, por favor, levante-se. Amém. 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 Para transformar a tua vida. Amém. Você precisa simplesmente se colocar nas mãos de Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe em teu coração. Mas eu me lembro que eu estou tendo de água. Jesus acabou de encontrar e transformar. transformar a sua vida. Amém. Amém. Jesus, Ele quer te dar um novo coração, um novo sentido, uma nova vida. Uma nova forma. Amém, Jesus. Amém. Amém. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Sabe o que Jesus quer de você? Ele quer que você abandone essa vida. Transforme-se em um novo homem. Em vez de você ser um ladrão, você ser um ganhador de almas. Amém. Imagina que através do teu testemunho, muitas vidas podem ser transformadas, filho. E você, o que decide fazer? A partir de hoje, nesse lugar de vida. Amém. 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 Jesus quer. Amém. Você diz assim. Amém. Amém. Se ajoelho que eu quero orar por você. A igreja fecha os olhos em reverência. Poderoso Deus, entregamos mais uma vida em tuas mãos. Amém. Esse jovem decidiu ser transformado e liberto dessa vida. Então, Senhor, opera o milagre na vida dele. Transforma-o. Quebra todas as cadeias do inimigo e torna ele um homem santo. Um homem livre do pecado. Transformado pelo teu sangue, Jesus. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Filho, vai e faz o que Deus Ele quer que você faça. Então, pastor, a partir de agora, eu estou com essa arma aqui. Mas, se procura, não faz nada de errado. Eu vou devolver tudo que não me pertence e vou voltar aqui logo mais. Volta mesmo. Ei, não. Logo mais não pode falar. Então, pastor, a partir de agora, eu vou entregar essa arma aqui. Mas, não se procura, não faz nada de ruim. Só o entregador é o que não me pertence. E daqui a pouco eu volto. Que o anjo do Senhor te acompanhe, filho. Amém. Vamos estar esperando aqui, tá bom? Vai lá. Amém. Pai a Deus. Então, igreja, mais uma vida foi entregue às mãos do Salvador. Diga amém. Amém. Onde o doido está vindo ali, velho? Eu achei ele estava onde ele, hein? Estava onde, ó? Estava onde? Estava ali, foi dar uma passeada. Estava onde, homem? Então, eu vou dar uma visita pra vocês. Aqui. A vida pra você aqui. Por que você vai me entregar? Essa vida aqui dá pra me imaginar. Toma. Por que você quer sair? Porque eu vou ter a oportunidade de recomeçar a vida. Poxa, Cleiton. É a nossa amizade aqui, poxa. Essas amizades não dá pra mim, cara. Infelizmente, não dá pra mim. E eu convido pra vocês também a mudar de vida. Eu não vou não, velho. Passa só. Se vir. Poxa, agora tu vai entrar na igreja de crente e tal? Faz o que lá, mano? Cara, eu conheci Jesus. E ele me deu uma nova oportunidade. Foi? Então, vocês que tomam a sua decisão, certo? Eu estarei voltando. Se vocês quiserem isso, vocês podem aparecer com ele. Poxa, a gente vai derrubar aquele pastor. Não vira as costas, não. Não vira as costas, não. Foi massa. Cortou? Poxa, o preço do Natal vai entrar pra igreja de crente. Tu viu a doideira dele? Vamos pegar o pastor e ele, velho. Vamos derrubar o pastor agora, amor. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos uma outra... Cala a bolsa, todo mundo! Pessoal, calma, pessoal! Calma, sente-se, sente-se. Sente-se. Meus amigos, o que que tá acontecendo? Poxa, esse bicho aí quer pagar uma vidro, meu irmão. O que que aconteceu? Ele tá devido a vida. Pessoal, só louva, senhor. Só louva, senhor. A gente vai continuar na nação dele, ele tá devido a gente. Ele tá sem pagar a gente. A dívida dele, Jesus, ele já pagou. Pode me botar, velho. Pode me botar, amor. Pode. Aquele que está comigo é mais forte do que você. Aleluia. Se pode, nesse... Esse poder é o que transformou a vida dele. É o poder pra gente salvar a vida. Glória a Deus. Jesus, ele tem planos na sua vida. Jesus, ele tem planos na tua vida. Hoje, Jesus trouxe aqui, você não foi simplesmente pra vocês assassinar, foi pra transformar a vida de vocês. Amém. Ele já foi morto na cruz por vocês. Ele só espera que vocês se entreguem a Jesus. Glória a Deus. Amém. Vocês não precisam permanecer nessa vida. Vocês só precisam entregar a vida a Jesus. Ele quer transformar a vida de vocês. Permita que o Espírito Santo faça o trabalho no coração de vocês. Entreguem a vida de vocês a Jesus, assim como fez o amigo de vocês. Amém. Esse é o melhor caminho. Não há caminho melhor do que esse. O Espírito Santo convida vocês pra uma nova vida, serem uma nova criatura. Vocês aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceito. Eu aceito. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que livre estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, Pois é aí pessoal, o trabalho de hoje, foi baseado na vida real. Jesus é o caminho, Jesus é quem pode mudar a sua vida, não importa o ambiente, não importa a situação que você esteja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus quer mudar a sua vida. Aceite-os Jesus como o teu Salvador. E muitas coisas Deus vai fazer por você. Olá, meu nome é Júnior, e muito obrigado por participar desse filme. Sou Júnior, meu nome é Júnior, divulga aí. Olá, meu nome é Júnior, sou lá da usina, um abraço pro pessoal da usina, e vou estar divulgando meu Instagram lá. Júnior Nara, tá, Júnior Nara lá, não sei porquê. 1, 3, 6, 4, 9. Vai estar aqui abaixo no link da descrição, pode ser? Olá, meu nome é Carlos, e eu quero mandar um abraço pro pessoal de Messias. E aí, sou o Lucas lá de Maceió, e tamo junto, foi um prazer fazer parte desse tipo aqui, desse trabalho. E eu sou o Felipe, e eu adorei estar participando do filme, é R.M. News. É nóis. Olá, meu nome é Rainha Minha, e eu gostei de participar com esse aqui, fazer esse filme. Olá pessoal, meu nome é Bruno, tô muito emocionado de participar desse filme. Olá galera, meu nome é Felipe, foram ótimos para o filme. Pessoal, tudo bem? Esse foi mais um curta-metragem que relata a realidade de muitas pessoas, de muitos jovens, que têm participado aí, e têm suas vidas transformadas por Jesus Cristo. A Bíblia relata que há espaço para todo aquele que crê. Então, o recado de Jesus é, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e o Senhor mesmo te aliviará. Então, não deixa a vergonha, não deixa o medo, não deixa o homem impedir você de ter uma vida nova com Jesus. Simplesmente aceita e vem. Que Deus te abençoe. Eu sou o Jône, tamo junto. Eu apoio o canal R.M. News.